E você, tem orgulho de quem você é? É com essa pergunta que quero te convidar para nos acompanhar no programa Live Jornal desta semana. Olá povo brasileiro, olá povo português, eu sou Aderbal Santos, quero te convidar nesta sexta-feira, dia 24 de setembro, às 16h, horário de Brasília, 20h, horário de Portugal, com transmissão ao vivo pelo canal Regina Brasil TV e canal Brasília Noir TV, com o tema Transtornos de Aprendizagem, Educação Inclusiva, da Teoria à Prática, com a participação de nossos jornalistas Regina Sena, de Portugal, Lúcia Andréa Reis, de Goiânia, Daniela Doish, de Belém do Pará, entrevistando professora Ana Rosa Mauel, Línguas Estrangeiras e Educação Especial, professora Janaína Luíza de Carvalho, historiadora e psicopedagoga, professora Mônica Aviani, pedagoga Educação Especial e o professor Luiz Gustavo Varejão Cime, da Associação Brasileira de Dyslexia ABD. Você não pode perder, participe conosco, faça suas perguntas, tire suas dúvidas, live jornal, transmissão ao vivo pelo canal Regina Brasil TV, com imagens de Marcelo Medeiros. Eu sou Aderbal Santos, do canal Brasília Noir TV, para o canal Regina Brasil TV, de Portugal. Ah, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais, deixe seu like e faça seu comentário.